Te perdoo, por fazeres mil perguntas, que em vidas que andam juntas, ninguém faz. Chico Buarque faz homenagem a Gal Costa durante turnê de seu novo show. Chico Buarque incluiu uma homenagem a amiga Gal Costa, que faleceu em 9 de novembro aos 77 anos. Ele incluiu agora nesse seu show, nessa turnê agora, que tá um samba. Ele passou a cantar Mil Perdões, composição sua, que foi sucesso na voz da baiana. Enquanto uma fotografia da artista era projetada no cenário. O Chico Buarque postou em seu Instagram imagens da primeira vez que fez o tributo. Na primeira das apresentações da turnê em Brasília, dia 29 de novembro, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Te perdoo, por fazeres mil perguntas, que em vidas que andam juntas. Gal Costa gravou mil perdões no disco Baby Gal, de 1983. No Instagram, a equipe do Chico colocou o seguinte texto. Chico Buarque mudou o repertório de seu show, que tá um samba, para fazer uma singela homenagem a Gal Costa. Com a imagem da cantora projetada sobre o cenário de Daniela Tomás, Ele interpretou a canção Mil Perdões, de sua autoria, um grande sucesso na voz da amiga baiana. A homenagem, que passará a fazer parte do roteiro do show, aconteceu esta noite durante a primeira das duas apresentações do compositor em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. A Gal Costa foi uma das maiores e mais notórias intérpretes do repertório de Chico. Por exemplo, a primeira canção que ela gravou foi Folhetim, no seu disco Água Viva, de 78. E a partir daquele momento, foi a primeira a registrar algumas músicas do artista, como a história de Líder Embrao, que o Chico escreveu junto com o Edu Lobo. Ela gravou também A Mulher de Cada Porto, que o Chico também escreveu com o Edu Lobo, em 85. E em Bebedado, essa o Chico escreveu com o José Miguel Wisnik, além de ter gravado um álbum inteiro com músicas do Chico e do Caetano. Outra novidade do repertório da turnê do Chico é Bastidores, também composta por ele e conhecida pela gravação de Calbi Peixoto. Com muitos brilhos me vesti, depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei, cantei, cantei, jamais cantei tão lindo assim. E aí, o que você achou dessa homenagem saudosa a Gal Costa? Se você assistiu esse vídeo até aqui, comente com a frase mil perdões. Muito obrigado, até o próximo vídeo e um beijo no fígado.